Fala galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos continuar as nossas aulas de Javascript. Bom pessoal, na aula passada eu passei a primeira aula do Javascript, onde eu ensinei alguns comandos básicos, digamos o primeiro comando básico em Javascript e sua estrutura dentro de um arquivo HTML. Então, relembrando que para quem pretende aprender o curso de Javascript, é necessário que você já tenha um conhecimento básico, pelo menos o básico em HTML e também CSS. Então pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês um próximo comando bastante usado, que é o comando alert, que é um balão de mensagem que aparece no navegador, onde você pode colocar qualquer tipo de informação para interagir com o usuário, uma informação qualquer, e também vou ensinar vocês a incorporar um arquivo JS ou JS, como vocês preferirem chamar, dentro de um arquivo HTML. Então isso significa que não necessariamente você precisa trabalhar com todos os scripts Javascript dentro de um arquivo HTML. Vão ter situações que será muito mais viável você trabalhar com o arquivo JavaScript incorporado ao HTML, e não em dentro de seu corpo, ok? Para que fique mais fácil a manutenção dos arquivos JS. Então vamos lá pessoal, eu vou abrir aqui a pastinha, onde a gente tinha na aula passada, feito um arquivinho aqui chamado aula 1. Então para que a gente não precise novamente, né, digitar todos os comandos HTML, eu vou vir aqui com o botão direito em cima do aula 1, vou colocar para abrir com o Notepad++, que é o editor de HTML que eu estou utilizando. Então aqui foi o nosso arquivo da aula passada. Então eu vou apagar essas duas linhas e vou manter aí somente a estrutura básica do HTML, vou mudar aqui o título para segunda aula de Javascript. Nem sempre pessoal, será necessário vocês colocarem aqui, ó, a abertura da tag script, não precisa necessariamente ser aqui do language igual a Javascript. Se eu apagar isso daqui, vai funcionar a mesma coisa, tá? Então fica aí a critério de vocês. Eu vou dar um arquivo salvar como e lá na mesma pasta, agora nós vamos chamar de aula 2, que já será automaticamente salvo em arquivo HTML. Então eu vou salvar e só para que a gente tenha certeza do que estamos fazendo, vou minimizar, abrir minha pastinha e dar dois cliques aqui no aula 2, que por enquanto estará com o navegador totalmente vazio. E aqui em cima eu tenho no título segunda aula de Javascript. Vou minimizar o navegador e vamos conhecer então o próximo comando que a gente tem em Javascript. O próximo pessoal, como eu disse, é aquele que vai aparecer um balãozinho, uma mensagem na abertura aí do seu navegador. Agora, aonde digitar pessoal os scripts? Você pode digitá-los dentro aqui das tags comportamentais, ou seja, da tag head, ou você pode colocar dentro do body. É mais recomendável que você coloque os scripts sempre no final do body. Em algumas situações específicas, é mais viável que a gente utilize os scripts de Javascript dentro do cabeçalho de uma página HTML. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o alert, abrir parênteses, e na aula anterior eu falei que a gente pode fazer uso ou da aspa dupla ou da aspa simples, ou seja, aspas ou apóstrofe. Nesse caso eu vou trabalhar hoje com apóstrofe, aspas simples. E aqui vamos colocar um boa noite, fechar com aspa, fechar o parênteses, e finalizar a instrução da linha com ponto e vírgula. Eu vou apertar aqui um CTRL S, para que a gente faça o salvamento da página. Vamos voltar lá no nosso navegador, e aqui eu vou apertar a tecla F5, para que eu possa ver o resultado. Então vejam que apareceu um balão com a seguinte informação, boa noite. E depois a gente dá o OK, para confirmar essa informação em Javascript. A todo momento que você fizer o recarregamento da página, apertando aqui a tecla F5, será mostrado novamente, o carregamento aí, da informação em Javascript. Eu vou dar OK e vou minimizar a minha tela. Bom, voltando para cá, pessoal, uma outra maneira, né? Como eu disse, antes disso, vamos fazer o teste aí, de que esse código funciona também dentro do cabeçalho. Então eu vou selecionar esse intervalo, vou apertar o CTRL X aqui para recortar, e vou colar depois do title, aqui na linha de baixo eu vou colar. Certo? Só para vocês verificarem, que dentro dos cabeçalhos também será, também vai funcionar o comando. Vou dar um CTRL S para salvar, e lá no meu navegador eu vou apertar F5, e notem que novamente ele funcionou com a mesma mensagem. Mas como eu disse, por enquanto é mais viável que a gente trabalhe com esse bloco dentro das tags body. Então eu vou dar o CTRL X aqui novamente, opa, escapou aqui. Vou selecionar novamente, CTRL X e vou colar dentro do body. E vou salvar. Bom, uma outra situação, pessoal. Eu posso muito bem eliminar aqui essa linha do alerte, ou melhor, eu vou recortar essa linha, certo? Vou dar aqui um CTRL X, e eu posso fazer com que eu consiga trabalhar em arquivo separado. Então eu vou abrir aqui um documento novo, aqui no menu arquivo novo. Vou colocar somente o comando alerte, não há necessidade de colocar a abertura da linguagem JavaScript, já que eu vou salvar esse documento com a extensão .js. Então esse arquivo, ele será incorporado dentro do arquivo HTML, lá dentro das tags body. ok? Então vamos lá. Eu vou dar aqui um CTRL S, ao abrir o arquivo, na mesma pasta, na raiz da pasta do nosso curso de JavaScript, eu vou colocar aqui o nome de arquivo.js. vou dar um salvar, olha lá, pode ver que ele já até atribuiu aqui já as cores, padrões do Notepad++ para os arquivos em JavaScript. Vamos lá na pasta, e aqui eu já tenho o arquivinho no arquivo, na extensão .js. Agora, como é que a gente faz para incorporar esse arquivo dentro do arquivo HTML chamado aula2? Muito simples. Então façamos o seguinte, voltando aqui para o nosso arquivo, ainda dentro aqui, das tags script, elas precisam existir, a gente vai dar um espaço, por quê? Porque isso é um atributo da tag script, ou um parâmetro, que vai fazer com que a gente consiga chamar o arquivo e incorporar dentro dessa página HTML. Então para isso nós vamos utilizar o atributo src, que significa search, igual, entre aspas, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo e sua extensão. Então será arquivo .js. Fecho aspas, vou dar um Ctrl S, e vamos ver se o resultado será o mesmo. Então vamos voltar lá para a nossa pasta, para o nosso navegador, e apertar a tecla F5, e notem que o resultado é o mesmo. Então pessoal, aqui vocês perceberam que em algumas situações será muito mais viável a gente incorporar os arquivos em JavaScript para que o documento HTML fique mais enxuto, mais limpo, que não fique com tantos códigos. Quanto mais limpo ficar o arquivo HTML, melhor a sua renderização e seu ranqueamento até em motores de busca, porque você vai ter arquivos incorporados a ele e não digitados nele, salvo algumas situações que será necessário, inline, fazer essa inserção desses arquivos em JavaScript ou CSS ou outros tipos de linguagens ou tecnologias de linguagens. Bom, vamos simular agora uma situação de erro. Voltando lá para o nosso arquivo do alert, vamos supor que eu tenha esquecido aqui então de colocar o aspas simples. Eu vou apagar, vou dar um Ctrl S e vamos ver o resultado lá no navegador. Eu vou apertar a tecla F5 e vejam que nada aconteceu. ou seja, o JavaScript ele não mostra de maneira explícita se houve algum tipo de erro, diferentemente de outros tipos de linguagem. Então, como que a gente faz para pelo menos detectar um erro desse, já que aqui não está mostrando nada? Muito simples também. A maioria dos navegadores existe um inspecionador de elementos, que é o inspecionar ou exibir código fonte. Para isso, basta que você pressione dentro do seu navegador, no meu caso estou usando aqui o Google Chrome, apertar a tecla F12, olha lá, ele abriu do lado direito um console. A primeira vez que você apertar F12, ele vai abrir aqui nessa aba elementos, onde ele vai mostrar para vocês tudo o que você digitou dentro do HTML, é que ele está renderizando o seu código HTML, porém, você está vendo aqui que aqui está correto, o arquivo está incorporado, então o erro não está no nome do arquivo e sim no conteúdo do arquivo. Então, para isso, nós vamos clicar aqui no console e notem que aqui ele mostra que existe um erro de sintaxe, ou seja, eu posso ter esquecido algum elemento, alguma aspa, algum parênteses, fim de instrução, ponto e vírgula e etc. Ao clicarmos aqui onde está escrito arquivo JS 2.1, olha o que vai acontecer, ele mostra para a gente exatamente a linha de comando que está com o erro. Como aqui eu só tenho uma linha de comando, é claro que só está mostrando ela, mas aqui já é um inspecionador, uma maneira mais simples de vocês visualizarem ao passo do que tiver que ficar abrindo o arquivo para ver. Então, você vem aqui e você já percebe, para isso, é claro que você precisa ter um olhos bons, nesse caso, ter um bom conhecimento em linguagem, um revisor de código chamando, para você poder perceber onde está o erro. Então, aqui é claro que está faltando a aspa simples. Então, vamos corrigir esse problema. Eu vou fechar aqui o inspecionador, vamos voltar lá, colocar novamente a aspa, opa, dá um CTRL S, e lá o navegador F5 e ele volta a funcionar. Tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui, nós vamos a passos lentos aí no JavaScript, já que são muitas informações, é um tipo de linguagem bastante completa e complexa em alguns casos, mas é uma linguagem muito usada, como eu disse na primeira aula, aí dentro das páginas HTML e ela roda no cliente side, que é do lado cliente, do lado navegador, interpretada pelos navegadores. Então, eu agradeço, pessoal, mais uma vez a atenção de todos, peço para que vocês continuem assistindo o meu canal, eu agradeço pela preferência, não esqueçam aí de curtir, favoritar e também se inscrever no meu canal. Então, fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, gente!